Põe a vida aqui 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 Mentinha mais o que esquecer Mentinha mais o que esquecer Mentinha mais o que esquecer Foi a vida que esquecer Foi a vida que esquecer Põe a vida, kiss Põe a vida, kiss Põe a vida, kiss Põe a vida, kiss Ears to you Põe a vida, kiss 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?